Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshok e o vídeo de hoje é uma gameplay com a nova submetralhadora Se você gostar, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no nosso canal Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá galera, já estamos aqui pra tentar testar a nova submetralhadora, velho A arma nova que eles colocaram aparentemente no lugar do antigo secador, tá bom? Vamos ver como é que ela tá A raridade dela não é alta, então eu imagino que a gente consiga tirar ela logo aí E matar bastante gente usando ela Vamos tentar E é isso aí, velho Deixa eu ver, vou cair na casa Aqui mesmo O cara bateu com o glider na parede Opa, peguei Nossa, que apelona, velho Me pareceu apelona, velho O cara quer descer, mas ele não desce É, beleza O cara tava sem o shield, não faz sentido, né velho Bom, essa arma me pareceu bem da hora, hein Pelo que vocês podem ver aqui Ela tem na raridade comum, então é muito, muito simples de achar ela, velho Uh, tem bala Sorte que o cara era tryhard Bom, bala é um problema, né Vamos ver se a gente encontra a bala Ela usa a bala de pistola aí, ó Beleza Cara, muito boa essa arma Na moral, muito boa mesmo Vou usar ela como uma 12, acho Gostei muito, velho Me parece uma arma muito forte, mano Não sei, a minha impressão até agora É que ela é uma Praticamente a mesma substituta do foguetão Do foguetão, ó Do secador, velho Mas assim, parece que ela, eu sinto que ela é um pouco mais precisa Como se ela fosse uma mistura com a... O rifle com o silenciador, sabe Achei ela bem precisa mesmo Ela não tem o first shoot, hein A mira de longe dela deve zoar, tá ligado É Dá uma zoada, sim Então ela vai ser pra combate de perto Como já era esperado E... Mas eu acho aí que... Teve uma bala de 12 Acho que é uma bala... Uma arma bem promissora, velho Sem dúvidas Tem espaço pra usar ela, sim É, o meu problema tá sendo Eu não tenho bala, né Tá bom Perdemos um pouco de vida aqui Não é nada muito grave Eu quis dar uma parada ali E tentar realmente... Usar ela pra matar Porque eu quero matar com ela, velho Bem forte, hein Queria achar ela na raridade melhor, velho E o barulhinho dela é muito satisfatório, hein Por sinal Extremamente satisfatório Precisamos de bala leves, velho Bala leve Beleza Bom, aqui tem uma caixa de munição, acho Não vem bala leve, né Óbvio, né, velho Só porque a gente precisa Bom, levamos quatro pessoas Tem 36 vivos Opa, tem alguma coisa ali, ó Dourada, velho Isso é uma moita É uma moita Tá bom Aqui já pegaram tudo Então eu já vou embora, velho Porém perder tempo A safe tá longe Precisamos correndo Vamos ver se com sorte a gente acha alguém, velho Teve uma treta aqui Tem um funilzão aqui, velho Isso ali é um cara Beleza Ele parecia ter bala de pistola Porque ele tava segurando uma pistola Ele tinha arma nova, velho Ah, mas tá com muito pouca bala, velho Eu ia levar as duas Ah, mas como eu não tenho nada pra levar Vou levar as duas, velho A gente faz um double Opa, tá alguém atirando em mim Rolou uma bala perto de mim Mas não sei aonde, velho Ainda não consegui achar nenhuma Com raridade maior Aqui tem outra Vamos ver se tem mais bala Tem Boa Olha lá, tem cara ali Vamos lá ver se a gente chega pra festa Esse cara tava em apuros ali, velho Nossa, agora tem um em cima da montanha ainda Nossa, é muito forte essa arma Vixi Ai deu ruim Virar aqui rapidão Beleza Beleza Essa arma é definitivamente extremamente forte, velho O cara ainda tava com a versão azul dela Tinha um cara em cima da montanha Tô um pouco preocupado Porque a gente tá, tipo, mega longe, mano Mas, assim, uma arma extremamente forte, velho Não preciso nem falar, né, sobre isso É óbvio O cara foi embora já Vamos lá Vamos lá Sete kills, quinze vivos, beleza Tá dando pra ver legal aí o funcionamento Opa O bom é que eu tô pegando agora um pouco mais de bala Pequena Então, dá pra usar mais arma Então, quais são as raridades da arma? São comum É... Incomum E rara, velho Aparentemente é isso Acho que não tem épica Uh, tem portal ali? Não acredito Não Não tem, não Precisava ter, hein Mas não tem Podia ter, mas não tem O cara sumiu, velho Mano, eles vão ter que nerfar, eu acho isso Sem brincadeira Acho que eles vão ter que nerfar Tá muito bizarramente forte, velho Aí tem um portal Não Tive que deixar o cara ali, velho Olha, ele tá atirando ali Ai, meu Deus Ele provavelmente vai morrer na tempestade Se ele não morrer Eu mato ele Olha o cara de carrinho ali Vindo, que não é um louco Verde ou desfaz A galera apavora ainda pra usar essa arma, velho Opa, essa é a antiga Da hora Ó o cara ali tentando sair, se liga Ela não é boa de longe, não É, de longe também aí é forçar a barra, né velho Ela é muito boa de perto já Não faria sentido ela ser boa de longe Beleza, da hora Não dá pra pegar isso aqui, já tô full Vou fazer aquela proteção, usar um churão E é isso aí, tamo com 10 kills, tem 8 vivos, velho Beleza É, os meus minis caíram aqui Ainda tinha uns caras se explodindo aqui Tinha uma galera se explodindo Ai, o cara botou uma porta no último segundo Bom, vamo lá matar ele, vai Ele vai ter que sair de lá por causa do gás Beleza Nem vale, acho, pegar o loot Ah, ele tem uma fogueira, velho Vale só pela fogueira Beleza 5 vivos, 11 kills, maravilhoso Da hora, da hora Tem potencial pra esse jogo aqui Deu pra mostrar bem, de maneira bem clara aí O funcionamento dessa arma Quero tentar só concluir aqui ele bem E já solto pra vocês verem É, a galera tá se explodindo ali, mano Aquela construção gigantesca ali E tem gente, velho Não queria muito chegar perto ali Tá bom Nossa, velho Tem um cara aqui, é isso Eu tentando me aproximar lá dos outros Lá, o cara aqui na minha frente, po É, deixa eu ver Vou curar com a fogueira aqui Aquele cara ali é o cara que me preocupa É o cara que me parece ali, que joga melhor Pode ser o que vai me dar mais trabalho também Bom O cara pulou ali O cara vai te carol T workout T версas Também T T T T Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara tá na safe ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Opa! Vamos lá. 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 Vamos lá.